Descendo a Serra de Teresópolis, atrás de mim, meu camarada Henrique de Rayabusa e o meu outro amigo Marcelo de Triumph Explorer 1200. Vou esperar eles aqui. Dia maravilhoso, chegou a chover, a pista tá um pouco molhada ainda. Tô olhando se eu vejo eles, estão vindo aí, eu acho. Acabei de abastecer a moto. E a Sred, moto espetacular, galera. Vou até reduzir aqui, que o Henrique não tô vendo ele, agora sim. Esperar eles. Pronto, chegaram. E galera, seguinte. É só no contra-esterço, galera. Mais do que o pêndulo, isso que eu tava falando outro dia. Aqui é sempre no contra-esterço. Até porque eu tenho com preguiça de ficar pendulando. Eu viro o guidom pra um lado, a moto vai pro outro, resumindo. Eu tô virando o guidom pra fora, a moto, ela deita pra dentro. Eles não tão, tão mais devagar agora. É que essa, essa... Serra aqui, né, cara? Essa serra aqui, eu sou especialista, cara. Isso aqui eu já fiz mil vezes, cara. Então eu já conheço todas as curvas aqui. E aí Tô achando estranho que o Henrique tá vindo. Porque o cara é sinistro, meu irmão. O cara anda bem. E ainda já abusa. Só no contra-esterço, galera. Como eu falei. Pra quem queria ver eu nas estradas, tá aí, né? Foi um evento muito maneiro agora. O encontro dos moto-filmadores do Rio de Janeiro. Ali no alto de Teresópolis, no chamado Soberbo. Tem um lugar lá que tem pastel, tem tudo que tem direito, né? Pra, assim, mais, mais aperitivos, né? É, galera. É isso aí, valeu. Teresópolis. Aqui, por exemplo, é ruim de passar, né? Até dá pra passar, mas é... Vamos deixar pra acelerar um pouco mais lá pra baixo. Aqui tá com muito carro indo e vindo, né? Isso aí, galera. Eu vou parar por aqui pra não ficar muito extenso o vídeo. Mas a bateria tá acabando. Eu consegui dar uma carga pequena ali onde é que eu tava comendo. Daqui a pouco eu filmo lá mais pra baixo, que vai ser mais interessante, galera. Ainda mais que agora aqui tá todo mundo devagar, cheio de carro. Valeu. Um abraço pra todo mundo. Se inscreve no meu canal. Quem ainda não está inscrito, fui!